Bom dia, amigos das turmas 701 e 702. Legalzinho, né? Juntar as turmas, né? É bem, então, né? Como eu trabalho com matemática na turma 702 e geometria na turma 701, então vamos fazer hoje matemática para as duas turmas, tá? Então, gente, que fique bem claro o seguinte aqui, como eu estou falando para todas as turmas. Eu estou jogando exercícios para vocês, vocês aceitaram entrar no grupo, fizemos o grupo, aceitaram entrar no grupo. Não sei se os pais de vocês estão acompanhando isso aí que eu estou fazendo, mas, cara, eu não estou aí para exigir que vocês façam os exercícios, né? Reforcem, passem esse tempo aí que vocês estão de quarentena fazendo, né? Exercitando conteúdo de aula, tá? Eu sei que é domingo, mas esse é o gabarito do exercício que vocês fizeram, letra A e B, tá bom? Então, eu vou explicar e vou botar depois mais dois desses, tá bom? Então, gente, vamos lá. Lembrando que alguns professores vão ensinar de outro método, tá? Fazendo passo a passo, resolvendo primeiro o parênteses, depois o colchete, depois a chave, né? Lembrando que para resolver uma expressão numérica, a gente tem que primeiro resolver parênteses, colchetes e depois chave. Mas não, gente, eu vou eliminar tudo e no final que eu vou fazer a operação. Então, a brincadeira é que é o seguinte, a gente vai repetindo tudo até chegar no parênteses e no vizinho dele vai ter um sinal. Então, até circulei aqui, ó, tá? A gente vai ter que repetir tudo até o parênteses e o vizinho dele, que é um sinal. Ou pode ser um sinal de mais, ou pode ser um sinal de menos. Sinal de menos, a gente vai trocar os sinais dos valores que estão dentro do parênteses, tá? Sinais de mais, a gente vai manter os sinais que estão dentro do parênteses. Vamos lá, então. Se menos 14 repetimos, menos, chaves repetimos, menos, 54 repetimos, tá? Menos, repetimos aqui, colchetes repetimos, mais 7 repetimos, pronto. Chegamos aqui, ó, tá? Lembrando que eu tô nessa linha aqui, ó, chegamos no parênteses e tem um sinal de menos antes dele. Então, esse menos 5 vai mudar, tá? Quando for menos, muda o sinal. Ó, tô pra baixo, mais 5. Esse mais 6 vai mudar, foi pra baixo, menos 6. Como esse menos 2 aqui tá fora, então ele não brinca, tá? Então, fecha, repete o menos 2, fecha o colchete, fecha as chaves. Pronto, vocês vão perceber que na segunda, que nessa linha aqui, nós já não temos mais parênteses. Agora a gente vai eliminar os colchetes. Lembrando que a gente vai até o colchete, vamos ver o colchete e o sinalzinho que está antes dele. Vamos lá. Menos 14, repete. Menos, repete. Chaves, repete. Menos 54, repete. Aqui chegou, gente. Chegou aqui no colchete, no sinalzinho, antes dele. De novo, gente, o sinal de menos. O que vai acontecer? Troca. Esse vai virar menos 7. Esse vai virar menos 5. Esse vai virar mais 6. Esse vai virar mais 2. Beleza? Então, vocês vão perceber que aqui, nessa segunda linha aqui, nós já eliminamos quem? Colchete. Então, eliminamos os colchetes, eliminamos parênteses. Falta eliminar as chaves. Lembrando que eu circulei aqui. Então, repete o menos 14. Chegou no parênteses, nas chaves. E tem um sinalzinho antes dele. O que a gente vai fazer? Sinal de menos. Isso mesmo que vocês falaram. Troca o sinal que está dentro do parênteses. Então, esse menos 54 vai virar mais 54. Esse menos 7 vai virar mais 7. Esse menos 5 vai virar mais 5. Esse mais 6 vai virar menos 6. Esse mais 2 vai virar menos 2. Pronto. Ficou os números todos aqui. Uma operação com números inteiros. Mas sem colchetes, sem parênteses, sem chaves. Vamos juntar todo mundo que é negativo? Juntei o menos 14, juntei o menos 6, juntei o menos 2. Pode seguir uma ordem, não precisa seguir. Juntei o mais 54, juntei o mais 7, juntei o mais 5. Vamos lá. Devo 14, devo 6, devo 20, devo 22. Beleza? Tenho 54, tenho 7, tenho 61. Tenho 5, tenho 66. Para finalizar a continha, olha lá. Devo 22, tenho 66. Poxa, eu tenho mais do que eu devo, então é positivo. E sobrou para mim o quê? 44. Show? Então, gente, toda vez que vocês forem eliminando, vocês primeiro vão olhar o sinal que está antes de quem você vai eliminar. Sinal de menos, troca todo mundo. Sinal de mais, mantém. Aqui todos os sinais eram menos, mas na letra B vai acontecer diferente aí. Mas vamos lá. Então, a gente vai repetir todo mundo até chegar no parênteses acompanhando o sinalzinho do lado dele. Então, mais 45, repete. Esse sinalzinho de mais, repete. Chaves, repete. Menos 50, repete. Menos aqui, repete. Cochete, repete. Menos 74, repete. Mais 20, repete. Opa, chegou aqui no menos, com parênteses e um sinalzinho de menos antes. Então, troca o sinal. Esse menos 12 vai virar mais 12. Esse menos 53 vai virar mais 53. Fecha colchete, fecha chaves. Agora, a gente vai repetir todo mundo até chegar no colchete acompanhado com o sinalzinho antes dele para ver. Se for menos, trocamos todo mundo. Se for mais, mantém. Mais 45, repete. Mais chaves, repete. Menos 50, repete. Chegou no colchete acompanhado com o sinal de menos. Então, esse menos 74 vai virar mais 74. Esse mais 20 vai virar menos 20. Esse mais 12 vai virar menos 12. Esse mais 53 vai virar menos 53. Lembrando, gente, que esse sinalzinho aqui não repete junto com o outro. Só para você orientar o que você vai fazer aqui dentro. Se é sinal de menos, eu troquei e virou mais 74. Não é para colocar dois sinais juntos, não. Mais 74, menos 20, menos 12, menos 53. Agora, eu vou repetir todo mundo até chegar nas chaves. Lembrando que agora, gente, é diferente. Tem um sinalzinho demais aqui, onde está certinho. Sinalzinho demais. Então, eu não vou mexer em nada aqui dentro. Vou manter os sinais. Mais 45, repete. Esse menos 50 vai repetir como está. Mais 74 vai repetir como está. Menos 20 vai repetir como está. Menos 12 vai repetir como está. Menos 53 vai repetir como está. Agora, ficou uma salada aqui de números com os sinais de menos, sinal de mais. Vamos organizar a casa. Primeiro mais, né? Mais 45, mais 74. E todo mundo quer menos, tá? Vamos lá. Eu tenho 75. Tenho 74. Tenho 119. Devo 50, devo 20, devo 12, devo 53, devo 135. Vamos lá agora, para finalizar. Eu tenho 119, mas devo 153. Eu não consigo pagar a minha dívida. Eu devo mais do que eu tenho, então sinal é menos. Então, fiquei devendo 16 ainda, tá bom? Então, gente, é isso que eu quero. Preste atenção aí na aula, tá? Faça um passo a passo. Tenho uma mãozinha parada lá no final, que a minha esposa, ela vai só dar um tchau, tá? Ela só vai dar um tchau para você, ela está com o fone no ouvido, não está ouvindo. Mas tá bom? Um abração a todos aí. Tchau. 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 Tchau.